Pessoal, o deputado Abílio Santana, lá da Bahia, está propondo uma PEC para alterar a forma como seriam as indicações ao Supremo Tribunal Federal. Passariam a ser feitas pelo Congresso, pelo menos uma parte delas. Vamos entender esse assunto? Será que é uma proposta interessante? Essa notícia foi sugerida por Daniel França e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o deputado bolsonarista, é a Folha que está dizendo aqui, Abílio Santana, do PSC da Bahia, está coletando assinaturas para protocolar uma PEC que dá poder ao Congresso para indicar seis dos onze ministros do Supremo e que determina que os nomes sejam exclusivamente juízes e teriam mandatos de cinco anos. Por enquanto, está no começo a proposta, ele colheu só quinze assinaturas, seriam necessárias 171 assinaturas para começar a circular essa PEC no Congresso, mas ela é apenas mais uma das muitas PECs que tem para mudar a forma como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe um evidente descontentamento com o que está acontecendo na corte, existe uma preocupação de que Lula vai poder indicar mais dois caras agora, já no ano que vem, tanto o Lewandowski quanto a Rosa Weber, eles se aposentam ano que vem, então o Lula vai poder indicar mais dois, e certamente vão ser nomes extremamente à esquerda, é uma coisa muito triste isso, para tirar esse pessoal depois vai dar um trabalho danado, só quando eles se aposentarem e coisa e tal. Mas enfim, então tem muitas PECs lá querendo alterar a forma como são escolhidos os ministros do STF. Como é que funciona hoje? Hoje, o presidente da república, ele nomeia o ministro, assim que tiver uma vaga, ele nomeia o ministro, essa nomeação precisa ser aprovada no Senado, uma vez aprovada no Senado, ele toma posse e fica até se aposentar, então o ministro fica, tem mandato vitalício, ou até se aposentar aos 75 anos de idade, então fica o resto da vida ali trabalhando no STF, não tem um mandato propriamente dito. Então uma das novidades que ele traz aqui é justamente um mandato de 5 anos, então um ministro... Ah, outra coisa, hoje o presidente da república pode indicar qualquer pessoa, a constituição exige apenas um notório saber jurídico, ou seja, em tese, a pessoa nem precisaria ser advogada no final das contas, ela poderia ser apenas alguém que tem notório saber jurídico, seria indicado para o cargo no STF. Então você tem procuradores, você tem advogados, e você tem outros juízes que foram indicados lá. Na prática, na maior parte das vezes, o que você tem é indicação de juízes ou pessoas da justiça. Até hoje houve apenas um único caso na história do Brasil de uma pessoa que não era advogado, que não trabalhava na área da justiça e que chegou a ser membro do Supremo Tribunal Federal, que foi o médico legista Barata Ribeiro. Então Barata Ribeiro, para quem sabe, tem uma rua muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, em homenagem a ele, e é justamente o único caso de uma pessoa no Supremo Tribunal Federal que não era advogado. Mas nem ficou por muito tempo, porque depois o Congresso tirou, ele não deu aprovação e acabou tirando ele do Supremo Tribunal Federal. Mas ele chegou a exercer, ele chegou a ser ministro, a ser empossado e a tomar decisões lá no STF. Então, quais são as mudanças que ele está propondo aqui? Ele está propondo um mandato de cinco anos, então a pessoa entra, ela vai ficar cinco anos no STF, depois vai ter que ser substituída de novo. Ele está propondo que seja exclusivamente da magistratura, ou seja, teriam que ser origem exclusiva, teriam que ser juízes para serem indicados lá. Então pode ser juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, pode ser juiz de tribunal superior, mas não pode ser, por exemplo, um advogado, uma pessoa sem conhecimento jurídico. O Toffoli estaria fora disso daqui, porque o Toffoli, acho que nem sei se ele chegou a passar na prova da OAB no final das contas, acabou ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa impressionante isso. Não, não, acho que na prova da OAB ele passou, ele não passou, foi na prova para juiz. Enfim, a outra alteração seria que, na verdade, uma parte dos ministros continuaria sendo indicada pelo presidente da República, e outra parte seria pelo Congresso em votação interna do Congresso. Como é que eles fariam isso na prática? Eu não sei. Eu não consegui achar a íntegra da proposta dele, mas eu diria que é uma proposta bem interessante. Até porque, se você evitar que o Lula consiga indicar mais dois socialistas ano que vem, seria uma coisa muito boa. Essa proposta de você trazer para a Câmara dos Deputados a indicação dos ministros do Supremo me parece uma situação muito bacana, mas um passo, na verdade, em direção ao presidencialismo. O que a gente está vendo, na verdade? A ideia, realmente, é essas medidas que têm sido tomadas, essas decisões tomadas, por exemplo, com relação ao orçamento secreto e a várias outras coisas, têm tirado o poder dos presidentes e deixado mais poder com o Congresso. Isso não é necessariamente uma coisa positiva, porque, no final das contas, o Congresso brasileiro também não é essas maravilhas todas. Mas pode, pelo menos, contrabalançar o caso de um presidente muito ruim, como é o caso do Lula, que certamente vai fazer muita besteira nos próximos anos. Enfim, eu gosto dessa PEC, ela não é a única, tem outras PECs sendo direcionadas também no Congresso, PECs para diminuir o tempo que os ministros ficam no STF, PECs para mudar a forma de escolha e coisa e tal. O fato é, o problema dessa história toda é exatamente essa excessiva politização que aconteceu no STF aqui no Brasil. O STF, com o governo Bolsonaro, o pessoal deixou de ser jurista, deixou de julgar conforme a lei e passou a fazer política. O pessoal virou político. O Barroso está para tudo quanto é lado aí falando sobre política, não que a minha opinião é essa e que eu acho que tem que fazer isso e não sei o que lá. Cara, você não foi eleito, bicho. Você está lá para interpretar o que está escrito na Constituição. E aí, na hora de fazer política, ele vai lá e interpreta de acordo com o cu dele, pegam aquela hermenêutica pentadimensional que eles tiram do cu e tomam a decisão que eles têm vontade no final das contas. Olha o Xandão aí censurando deputados à torta e a direito. Onde é que tem isso? A Constituição proíbe esse tipo de censura, proíbe limitar a fala de parlamentares. Os parlamentares têm a imunidade parlamentar constitucional sobre qualquer palavra que eles digam. E, no entanto, olha o que está acontecendo. Enfim, o que mostra para mim... Eu não sei se essa PEC vai caminhar. Eu acho que seria ótimo, mas eu não sei se ela vai caminhar. De qualquer forma, ela mostra mais um ponto dessa dissatisfação da população brasileira com o STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.